Abertura Olhe em meus olhos e diga o que aconteceu Porque o amor da sua vida não sou mais eu Fala agora na minha cara Que eu não sou mais nada Que não te dei amor Diga se esse outro cara te ama como eu mostrava Amor, carinho e prazer Três desejos que toda mulher procura ter Não vem me dizer que já me esqueceu Dizendo pra todos que o nosso amor morreu Erreu Olhe em meus olhos e diga o que aconteceu Porque o amor da sua vida não sou mais eu Fala agora na minha cara Que eu não sou mais nada Que não te dei amor Diga se esse outro cara te ama como eu mostrava Amor, carinho e prazer Três desejos que toda mulher procura ter Fala agora na minha cara Que eu não sou mais nada Que não te dei amor Diga se esse outro cara te ama como eu mostrava Amor, carinho e prazer Três desejos que toda mulher procura ter Três desejos que toda mulher procura ter Três desejos que toda mulher procura ter Três desejos que toda mulher procura ter